Música 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 Amigo Eu gostaria de fazer isso, porque você é um homem. Oh, eu posso desistir, que eu estou ficando em amor com você. Eu preciso você, para que eu possa compartilhar o amor de Deus. Eu quero você, para que tudo seja em seu lugar. Eu quero você, para que tudo seja em seu lugar. Eu quero você, para que tudo seja em seu lugar. Amém. 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 Um, dois, três, 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 dois, três, três, três. Vamos pegar lá, Floresta. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.